O cara que teve a convicção de botar o Vitor Luiz no meio-campo, o cara que teve a coragem de fazer, na mesma substituição, botar Praxedes, Zé Gabriel e Paulo Henrique, o cara que teve a convicção de voltar com o Rossi no segundo tempo, qual a convicção que ele teve de tirar o DVD da relação e só levar o Rossi e o Clayton para o jogo? E aí não colocou o Clayton. E aí, quando o Praxedes se machucou que ele botou o Vitor Luiz, alguém pode ter falado assim, não, mas o Vitor Luiz entrou na lateral esquerda e ele avançou o Piton para o meio-campo. Beleza, o Vasco tomando de 5, ele ainda está pensando em formar o ataque, ele ainda está pensando em recompor o ataque com 5x1, em vez de ele botar o Cocão, que estava na reserva, em vez de ele colocar lá outro jogador que estava lá, o JP, que estava lá no negócio. Em vez de ele colocar esses caras, ele colocou o Vitor Luiz, bicho. Não dá nem para dizer que alguém soprou no... Ele queria gol do Bunda de silicone, olha, ele queria o gol do Bunda de silicone no final. Ele devia estar querendo isso. Ou então, meu irmão, o Vasco está cheio de infiltrado lá dentro. Só pode ser isso, meu irmão. E fica no ouvido dele, meu irmão, bota esse cara aqui agora que esse cara vai arrebentar. Meu irmão, faz isso aqui agora que é isso aqui que vai dar certo. E uma porrada de inimigo. E por baixo está com camisa, está com aquele pano da galinha do céu por baixo. Só pode ser, irmão. Só pode ser. Ou então esse cara, ele é totoca da cabeça. Eu acho que ele é totoca. Eu acho que ele é totoca. E acho também que tem infiltrado ali. Eu acho que é tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. O que ele fez ontem, Marques, na boa, é inadmissível. Todas as decisões que ele tomou ontem. Pô, parece que esse cara não viu um jogo do Vasco através do DVD, de DVD, de videotape, do raio que o parta. Parece que todo mundo que está lá dentro só deu o bisu errado para ele. Parece que esse cara... Meu irmão, não sei. Eu não sei nem... Eu não sei explicar, brother. Eu não sei explicar. Mas o que ele fez ontem foi um crime. Eu não estou isentando os bandidos que venderam o Vasco para essa empresa de bandido. Eu não estou isentando nada disso, cara. Eu não estou isentando os jogadores que não correram em campo. Eu não estou isentando o Paê que se escondeu em campo. Eu não estou isentando ninguém. Mas esse cara, ontem, abusou de fazer merda. O treinador abusou de fazer merda. Só isso, pô. E não pode pensar diferente disso, cara. Porque está muito claro que foi isso, porra. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri